A Polícia Federal faz desde a manhã de hoje em Mato Grosso do Sul uma operação para cumprir mandados da Justiça contra um grupo suspeito de falsificar documentos públicos com o objetivo de legalizar a entrada de estrangeiros no Brasil. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, 20 policiais cumprem 5 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e em São Gabriel do Oeste, a 140 quilômetros da capital, onde fica o cartório que inseria dados no sistema para emitir certidões de nascimento falsas. O esquema foi descoberto depois que um beneficiário tentou tirar o passaporte na delegacia da Polícia Federal em Potaporã e foi preso em flagrante por uso de documentos falsos. Os materiais recolhidos nessa operação estão sendo levados à superintendência da PF na capital, Erika. Obrigada, Carolina.